I love runs deep like a Chevy If you fall, I'll fall with you, baby Cause that's the way we like to do it That's the way I'm so DJ, Jim Time was on, and the JZ Never put my life out of my life Hey! I'm so excited It's our party, we can do what we want Oi, todo mundo! O vídeo de hoje é mais um especial Volta às aulas Eu não sei quando que eu vou postar ele Então é isso Esse vídeo também é em parceria Todos os vídeos que eu tô fazendo dessa série São em parceria com a minha amiga linda, maravilhosa Gabi Sloquetti, desculpa a luz aí Que tá indo e vindo Tô no sol e eu não amando nele Também queria agradecer Porque eu tô batendo palma Também queria agradecer a Cintia Minha amiga maravilhosa Que me ajudou Que me ajudou nas gravações desse vídeo Que olha Oi, Deus! Foi corrido, foi cansativo Foi calor, quente Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais É tudo S, S, G, Instagram Facebook e Twitter Porque eu voltei a usar no Twitter Tô sempre conversando com vocês por lá Então me acompanhem Obrigada! E continue aí pra ver o resto do vídeo Acordar pra ir pra escola Nem sempre é o que a gente mais gosta Principalmente quando a gente olha a hora E já quer voltar pra cama Quando eu finalmente levanto Eu vou dar um jeito no rosto Passo um protetor solar Uso uma tiara pra tirar o cabelo do rosto Uso também um corretivo Pra disfarçar as olheiras E selo corretivo com pó compacto E também acabo passando pelo resto do rosto Complementando com blush E claro Não podia faltar um batom rosinha Hora de escolher o look E quem disse que a gente sabe o que vestir pra ir pra aula? Quando não tem uniforme é muito complicado Eu jogo roupa pra um lado Jogo roupa pro outro Procuro pra cá Procuro pra lá E nunca tenho nada Mas a gente acaba achando Café da manhã tem coisa melhor do que um sucrilhos Um leitinho E aproveitar pra mexer no celular? Não tem nada melhor, né? Até chegar o momento de olhar as horas e ver que tá atrasada Quando finalmente chego Atrasada Vou cumprimentando todo mundo Sendo feliz com os amigos Antes de chegar na aula, é claro E eu vou com muita calma Porque pressa pra aula a gente não tem Aí eu abro o armário Coloco tudo que eu preciso Mochila E aí sim eu vou pra minha sala de aula Chegando lá Eu faço tudo que tem que fazer Copio o que tem que copiar Pego o livro Pego tudo que é necessário E que às vezes eu esqueço de levar pra aula também Que eu sou apaixonada por livros Vocês já sabem Se não sabem ainda Dá uma olhadinha aí no canal Que tu vai ver muita coisa E aí eu chego no universo dos livros E já fico fascinada Porém quando são livros da escola Da faculdade Que a gente não entende nada Eu não fico muito afim não E eu uso eles na verdade pra outra função Não façam isso em casa Depois de estudar muito Passar horas na escola Na faculdade Eu acabo indo embora Finalmente Melhor parte do dia Então eu vou no meu armário Pego minhas coisas E vou embora Graças a Deus Para minha casinha Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece o like Um beijo Tchau 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 Tchau